E mais um grande empreendimento aqui na cidade de São José dos Campos, Fato Aqua. Minha casa, meu clube, não é Rafael? É isso aí, apartamentos de dois e três dormitórios, três dormitórios com suíte, preços a partir de R$ 119.900, tá muito barato, mensais, R$ 269, você tem que aproveitar. Realmente tá imperdível, mas tem novidade por aí que eu tô sabendo, Rafael. Esse final de semana a gente começa a assinar as escrituras. Assinou nesse final de semana, você concorre a descontos que vão até R$ 1.500, ou então o kit linha branca, você pode levar geladeira, micro-ondas, depurador de ar, fogão, você leva a sua cozinha completa. Sensacional, qual que é a localização? Eu tô na rua Charles Daimo, em frente ao poliesportivo do Jardim Esmênia. Telefone? Telefone é 3902-8181, 3902-8181. O decorado tá lindo, vem pra cá conhecer e a realização é plano e plano.